Bom dia a todos, eu estou aqui no sítio Gamaleira dos Machados, aqui na casa de Tia Elza. Olha aqui as mangueiras dela, tá vendo? Veja só aqui como é bonito o terreno dela aqui. Tia Elza, ela é uma grande líder aqui nessa comunidade, viu? Ela aqui é uma pessoa muito boa, todo mundo gosta dela. Faz muito tempo que eu conhecia ela, eu conheci ela mais ou menos em 2005 por aí. Foi quando nós reabrimos esse conselho de base aqui, ó. Veja só o pé de piquizinho aí, ó, que não tá bem carregado, tá vendo aí, ó? Aqui é uma comunidade de gente muito boa, que é uma mulher dos Machado, ó. Ó o pé de piquizinho, ó. A casa da minha amiga aí, filha de Cecinha, aqui é a casa de Tia Elzinha, casa de Taipa, viu? Veja só que hoje uma casa de Taipa é uma raridade você se encontrar aqui, né? Aqui na... pode ter muito lá pra dentro, aqui na Chapada, mas aqui na Gamaia dos Machado acho que tem poucas, né? Pois é, vou entrar aqui dentro da casa dela, mostrar aqui as coisas dela, da Tia Elza, aqui, ó. Coisas antigas. A mesa aqui, ó. Mesa de... Mesa de madeira, ó. Cadeira de madeira. Veja só aqui, ó. Os quadros da Tia Elza, ó, que ela gosta, das coisinhas dela, ó. Olha aquele pote que a gente bebe água, ó. Que hoje não se encontra mais um pote, né? É a raridade um pote hoje numa casa. Pois é. A casa de Tia Elza é uma casinha simples, mais boa. Ela é uma pessoa maravilhosa, ó. Muito religiosa. Eu sou crente, mas eu não critico as imagens, não. Eu tô aqui é pra servir a Deus. Eu tô... é pra servir, não é pra ser servido, né? Pois é, veja só que coisa bonita. Lá embaixo tá a Jamacaru, ó. Aí a capelinha dela. Capela do Padre Cisto, né? Pois é, veja só aqui a Gamaia dos Machado. E aqui tá ela. Vamos dar uma conversadinha. Tia Elza, a senhora mora aqui desde que nasceu, né? Eu nasci em 52. Aqui eu nasci e aqui eu tô e aqui eu... Fiquei até no final. Só quando Deus chamar um dia, né? Só quando Deus chamar um dia. Mas ele não vai chamar agora não. Vai passar muito tempo, porque... Ele sabe que a senhora ainda tem muita coisa pra frente aqui, pra servir esse povo, né? Pra fazer esse povo, né? Pois é. Pois é, Tia Elza. Muito obrigado. De nada. E se inscreva no canal do Sarmo Macedo. Quero agradecer a Deus, por Deus ter me trazido. Com segurança e Deus me... Ao retorno com segurança. Pode falar, Tia Elza. Eu sou uma pessoa que eu... Eu nasci... Pra ajudar o próximo. Eu trabalhei muitos anos cortando a minha cola em cima, fazendo calvão. Aí vim dentro do Juazeiro, fretava o caminhão lá. Ainda em 68... Em 78. Vendi os calvão. Voltava pra casa quase de pé. Porque o caminhão tretaava pra ir. Pra mim eu vim em pé. Pois é. De lá dentro pra cá. Lutou muito pra chegar até onde tá hoje, né? Graças a Deus. Vendi quando eu vou comprar as coisas pra dar ao povo. Pra doar pro povo da comunidade. Aí eu sei. Eu conheço a sua história. Pois é. Pois tá bom, Tia Elza. Muito obrigado e felicidade, viu? E se inscreva no canal do Sars Marcelo.